Música Gente, o frio tá aí e todo mundo quer uma roupinha bem confortável e elegante pra passar o final de semana ou durante a semana também Então a gente vai mostrar umas roupas bem confortáveis mesmo Que vocês podem usar tanto em casa como na rua, vai ficar elegante Olha que graça, isso aqui é tipo um abrigo, ele não tem o punho embaixo pra quem não gosta, tá? Então ele fica bem retinho, é uma calça bem reta Tem esse detalhe aqui imitando um pouco Adidas, que é uma coisa que nunca cai de moda E olha que graça a blusa, ela é um pouco mais curta na frente e atrás fica mais alongado pra quem quer tapar o bumbum E esse capuzinho aqui que fica bem quentinho pros ventos da nossa temporada Outra coisa que é bem interessante, gente, isso aqui não é jeans, é uma malha imitando jeans Olha que graça, tem essa ribana embaixo, pra quem não gosta a gente tem costureira e tira, tá? Então isso não é problema Tem elástico na cintura e essa aqui é uma blusinha que faz o conjunto E todas as peças são separadas, mas é bem legal vocês levarem um conjunto Que quando querem estar mais arrumadas, vocês ficam com uma roupa tipo um macacão Olha que amor Isso aqui é um conforto só e não faz volume pra quando a gente quer usar com um casaco mais pesado Essa aqui em suede, já é uma proposta mais arrumadinha Olha que linda, calça é linda Tem um movimento, gente, isso aqui no corpo, a gente jura que não está de roupa Pensa que está com pijaminha, mas é super chique E o casaco, olha que lindo, ele é bem alongado Olha que charme que fica E esse casaco, gente, vocês podem usar em cima de qualquer outra roupa Vestido, enfim, qualquer coisa fica super bonito Com calça jeans também E a delícia do toque do tecido Isso aqui é ótimo a gente ter no roupeiro Esse abrigo aqui, gente, eu acho um luxo Olha o que são as cores É o marrom com esse rosê aqui, esse faz um nude Olha que lindo Ele é uma roupa mais comportada, que ele tem até um ziperzinho atrás Ele é mais reto, não é uma roupa que dá volume Então fica ótimo para vocês botarem com uns tricôs em cima Fica bem bacana E olha a calça que linda Tem isso aqui, fica um charme E o mesmo detalhe na calça, tá? Agora, esse aqui é o meu xodó Que eu acho lindo esse conjunto aqui Olha que graça e olha que cor, gente Vou botar aqui na frente para vocês verem como ilumina, gente Esse aqui a gente tem em preto Mas nós decidimos mostrar para vocês nessa cor Porque vocês podem fazer várias combinações com essa blusa e com essa calça Botar preto, branco, enfim Fica lindo com várias cores E olha que delícia que fica no corpo Ele tem isso aqui, ó, esse abaloadinho aqui Que deixa mais justo, que fica um amor no corpo E eu particularmente acho ele muito elegante Agora, este aqui que é de uma viscolaicra Ele não faz volume também, gente Olha a calça A calça tem esses detalhes das cores aqui na lateral Também não tem punho É uma calça bem retinha E olha a blusa Isso aqui é conjunto mesmo Isso aqui não são peças separadas, tá? A blusa tem essa gola boba Não fica afogado Quem, ah, vai me afogar Não vai te afogar Vai ficar lindo E fica bem afastado do pescoço, tá? E isso aqui também Com qualquer casacão Fica maravilhoso Ah, essa cor aqui Esse aqui é uma malha caneladinha, tá? Uma malha bem quentinha, canelada Olha que lindo Tem elástico embutido aqui na calça Também bem reta E esse casaco aqui mais alongado Que faz um conjunto super elegante Olha que chave Vocês podem botar com qualquer camisetinha Qualquer camisa Porque a gente quer deixar mais sofisticada Uma camisa botadinha Fica lindo Uns colares maravilhosos Isso aqui vocês vão a qualquer lugar Esse aqui é um blush Olha que lindo Vou pegar a calça pra mostrar pra vocês É aquele tradicional, tá? Abriguinho em blush Mas ele não tem também Aquele puinho embaixo Que eu acho bem legal Que não deixa a gente mais baixo O puinho normalmente Dependendo da pessoa Eu que não tenho muita altura Me deixa mais achatada Por isso que eu uso salto Quando eu tô com um puinho embaixo, né? E esse aqui, olha que graça É o clássico, tá? Esse aqui, não tem dúvida Vai ser que vocês usam E a gente tem em preto Desse mesmo aqui E pra finalizar Eu adoro um xadrez Adoro um preto e branco Olha que delícia isso aqui Essa calça, gente É uma malha um pouco mais grossa Uma delícia no corpo E olha o que fica Deixa hermoso Esse conjunto Ele é bem basicão Vocês podem botar com tricô aqui Colorido, branco, preto Enfim E tênizinho ou botinha Isso aqui vocês vão pra qualquer lugar Então, não esqueçam Venham pra cá Pegar coisas confortáveis E super elegantes Então, não esqueçam